Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e coruja no dia de hoje, dia 11, dia do cavalo, dia do burro e dia da vaca. E no bicho só dá cabra, coelho e veado. Vou ser obrigado a falar com o meu amigo Fábio, não aguento. Eita bichinho danado pra dar esse tal de veado, danado, impressionante rapaz, só dar o bicho no jogo, adifício. E deu a dupla de novo, veado e coelho, brincadeira viu, essa eu vou te falar viu. Aqui deu o leão, 816 da borboleta, 341 do cavalo, 442 do cavalo, 712 do burro, 178 do peru, 417 do cachorro, 912 do burro, 849 do galo, 635 da cobra, 945 do elefante, 372 do porco, 533 da cobra ou 355 do gato. 366 do macaco, 811 do burro, 915 do borboleta, 373 do pavão, 774 do pavão, 562 do leão, 728 do carneiro, 731 do camelo e 130 do camelo. Na esquerda da tela você fica aí com a minha amiga gauchinha aí da cravo da sorte, que também tá com bônus hoje aí de 25%. Então qualquer dúvida, só ligar aí pra gauchinha aí, beleza? Então de acordo aí com os resultados, eu vou de 09 do burro, 03 do avestruz, 99 da vaca, 35 da cobra e 64 do leão. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Gostei desse aqui, ó, vaca, cavalo e porco. As milhar, ó, 6609 aí do burro, 1303 do avestruz, 1099 aí da vaca, 0935 da cobra e 0364 aí do leão. O carneirão começou a dar o ar da graça, né? Ele lá vai subindo. Então, quem gosta de jogar grupo, né? Começa assim, sai de baixo. Forte abraço e pouca sorte! Tchau! Tchau! Obrigado.